Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Bahia e CRB Oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2016 O Bahia é o terceiro colocado com 14 pontos, vem de vitória fora de casa 2x0 no Goiás Engara aqui para o CRB, sétima colocada com 12 pontos, que vem de vitória 2x1 no Sampaio Correia E o Bahia já saiu jogando por aqui E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora Vamos ver os próximos vídeos e muito mais E lá vem o Bahia cruzamento, a cabeçada para o gol Um gol Do Bahia Para começar com todo esse confronto por aqui Um belo lançamento, Edgar Júnior dominou, teve tranquilidade, mandou para dentro da área para Thiago Ribeiro Cabeça firme, com consciência para o fundo do gol Festa da torcida baiana em todo o Brasil Bahia 1, CRB 0 É CRB, tomar um gol logo no começo é difícil, tem que se ligar Senão o Bahia vai passar o carro Bahia que na última partida em casa venceu o Paissandu por 3x0 E lá vem o CRB atacando o que vai à direita com o Bocão Toma chegada, é lateral para o CRB Bocão tem pressa, já cobrou rapidinho, mandou para o Olívio Olívio lançou na frente e dominou, batida para o gol Gol Do CRB Para deixar tudo igual por aqui Um belo ataque pela direita Um belo lançamento, Jonathan de primeira para o fundo do gol O CRB nem se ligou, nem sentiu o gol sofrido Uma bela batida para deixar tudo igual por aqui Bahia 1, CRB também 1 E lá vem o Bahia atacando o lançamento na frente para Hernandes Hernandes domina E a marcação em cima de Audácio Escapou bem, girou, ninguém apertou Uma batida para o gol 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 Bora Bahia na porreta Para fazer o segundo Para ficar na frente Para buscar a ponta da Série B do Campeonato Brasileiro Dominou, girou e encheu o pé Bolou, busca goleirão, busca que eu quero ver Bahia 2, RB1 E lá vem o Bahia atacando aqui pela esquerda Quem sabe um belo lance Toca para trás Para Thiago Ribeiro Vem puxando Tem espaço Vai bater para o gol Passa que passa com muito perigo Essa passou perto quase, quase o terceiro do Bahia Júnior César Sai jogando aqui pela esquerda com o Gabriel Apertou em cima de do Júnior Quem sabe um belo lance Mandou para Hernandes A batida para o gol 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 Do Bahia Para fazer o terceiro da partida O segundo dele Hernandes ao nome da fera Bahia, Bahia, Bahia Bahia 3, RB1 Bahia 3 É... Esse RB esse empató rápido Mas sofreu dois mais rápido ainda Que primeiro tempo Dacalho Uma jogaça Achá E o CRB já saiu jogando. Pessoal, pessoal, todos, por favor, deixem o like aqui no vídeo para ajudar a divulgação agora com os vídeos da CRB. Continuem firmes fortes aqui no canal. E lá vem o CRB atacando. O Livio domina. Entra sendo o time para o ataque aqui pelo centro. Espera a movimentação dos companheiros. Dominou, Tionatajiro. Bateu, espalma, Marcelo Lomba. E é escanteio. Escanteio aqui pela esquerda. O CRB insiste. O Bahia vai se segurando, vai garantindo 3 pontos. Vai indo aí a 17. Vai abrindo 5 pontos do CRB na tabela de classificação. Vai cobrar o escanteio aqui pela esquerda. A Clexon aumenta, mandou lá dentro. Tira a zaga. A bola sobrou aqui na entrada da área. Lá vem o Bahia. Tira o goleirão de qualquer jeito. Juninho. Nominou. Como a chegada, a Juizão mandou seguir o lance. O CRB insiste na marcação. Consegue roubar a bola. Diego. Domina aqui pelo centro. Já estamos na prorrogação. 3x1 Bahia no placar. Grande vitória do time da casa. E o Bahia insiste para dificultar. O CRB vem atacando. Aperta a marcação em cima e consegue tacar a bola. E acaba o jogo por aqui. Bahia 3 CRB 1. É isso aí, galera. Mais um grande jogo da CRB aqui no canal. E se você não for inscrito, não perca o tempo. Se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. Também, galera, não deixe de seguir aqui o canal Rodney M18 nas redes sociais. O link estará aqui na descrição, beleza? Facebook, Twitter e Instagram. E é isso aí, pessoal. Não deixe de comer as próximas soldadas. Série A, Série B, Eurocopa, Copa América. E é isso aí, canal Rodney M18. E tá aqui o melhor time é o seu.